E hoje a gente vai conhecer esse smartwatch da marca Away, que é o modelo H8. A gente vai ver as primeiras impressões e as funcionalidades que ele traz pra gente. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise. E hoje a gente vai conhecer esse modelo de smartwatch aqui, que é o H8, da marca Away. Eu nunca havia tido contato ainda com essa marca, só trouxe mais um produto aqui dessa marca, que foi o último vídeo falando sobre o fone de ouvido, que é um excelente custo-benefício. Se você ainda não conferiu, vai estar linkado aqui na descrição pra que você possa conferir, beleza? Então passa lá depois e confere esse vídeo. Hoje a gente vai falar desse smartwatch aqui, que parece trazer várias funcionalidades bem interessantes, por um preço relativamente acessível, em torno aí dos seus R$ 160, R$ 170 aproximadamente, tá? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Mas hoje o que a gente vai ver aqui são as primeiras impressões e quais as funcionalidades que ele vai apresentar pra gente, tá? Eu já tô inclusive usando ele aqui no meu pulso, é esse o smartwatch. E a gente vai conhecer só o interior da embalagem aqui pra ver o que ele acompanha, tá? Então olhando aqui a caixinha dele, vamos ver se a câmera vai focar, focou. Você vai ter aqui a imagem do produto, aqui você vai ter algumas especificações, tá? Ele tem resistência IPX7, então ele não é completamente à prova d'água, ele tem uma resistência apenas IPX7. Tem que tomar cuidado com isso. Não pode fazer muitas estripulias com esse smartwatch não, então fica o aviso, tá? Então vamos abrir aqui pra ver como é que ele vem. Acho que é melhor abrir por cima, inclusive, deixa eu ver aqui, pronto, por cima foi melhor. Aqui a caixinha dele, simples, tá? Você vai ter essa outra caixinha amarela, aqui o saquinho é onde ele vem e aqui seria o local onde ele viria, tá? É de plástico, é bem simples mesmo, porque o foco dessa empresa é realmente o custo-benefício, tá? Então aqui a gente vai ter o cabo de carregamento, que é USB padrão numa ponta. E aqui, ó, do outro lado você tem um conector magnético pra você acoplar na parte de trás aqui do smartwatch e carregar. Dentro da caixa você vai encontrar ainda um manualzinho e nesse manual você vai ter aqui o QR Code pra você baixar o aplicativo, tá vendo? Então pra baixar o aplicativo que vai gerenciar o seu smartwatch, é só vir aqui e fazer a leitura do QR Code e você consegue fazer o pareamento, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aqui agora no smartwatch, porque eu já tava com ele aqui pra gente ver como é que ele é. Ele é bem grandão, tá? Ele tem aqui uma caixa de 4.5cm, então você vai ter uma tela aqui de 1.65 polegadas TFT. A parte traseira dele você tem os sensores e o conector pra fazer o carregamento, tá? Você vai ter aqui algumas opções, algumas possibilidades de monitoramento de esporte, mas eu vou mudar o ângulo da câmera pra que a gente possa ver melhor como é que ele é, o que ele oferece aí pra gente em termos de funcionalidades. Vamos lá galera, vamos dar uma olhadinha aqui então, conferir quais são as funcionalidades que esse smartwatch entrega pra gente, tá? Antes que surja aí a galera que se incomoda, que a tela fica apagando toda hora, saibam que não tem como fazer ela ficar ligada o tempo todo, tá? Então vou ter que toda hora ficar acionando aqui a tela, simplesmente porque ela não fica ligada o tempo todo. Tem a galera que se incomoda com isso, já tô avisando aí pra esse pessoal, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, parte de trás aqui do smartwatch, você tem os sensores, isso aqui provavelmente é pra você conseguir medir a sua temperatura, tá? Então ele tem também a temperatura corporal, ele consegue medir. Aqui a marca Away, aqui você tem os gatilhos pra você tirar a pulseira com facilidade, essa pulseira é de 20mm, então você consegue encontrar variações dessa pulseira muito tranquilamente, tá? Aqui, ó, o visual do smartwatch é esse, ele só tem um botão lateral, que é esse aqui, não tem microfone, não tem nada, tá? Então você não consegue mandar WhatsApp por aqui, você não consegue atender a ligação por ele, nada disso. Ele só serve pra você ver as suas notificações, beleza? Então vamos começar puxando aqui de cima pra baixo, você vai ter essas funcionalidades, modo não perturbe, aqui você ajusta o brilho, botar um pouquinho menos aqui pra gente conseguir ver melhor, aqui você vai ter, é, pra você encontrar o seu smartphone, aqui você vai ter configurações, pra você poder dar o reset, desligar e mais informações sobre o aparelho, tá? Voltando, vamos lá, puxando agora de baixo pra cima, você vai ter acesso às mensagens. Como eu ainda não recebi mensagem nenhuma, não vai ter nada aqui pra informar pra gente, tá? Puxando aqui, ó, pra lateralzinha, você vai ter acesso a algumas métricas rápidas dele, ó. Você vai ter aqui, vamos ver só isso mesmo, é a distância percorrida e quantas calorias você queimou, além, claro, do número de passos, tá? Aqui você vai ter o batimento cardíaco, aqui você vai ter a pressão arterial, aqui você vai ter a oxigenação sanguínea, aqui, ó, a temperatura corporal, aqui é o monitoramento do sono e aqui é a temperatura atual do ambiente e você tem aqui a previsão pros próximos dias também, tá? Tá? Então, vamos ver aqui, a gente tem mais alguma, puxou pra cá, não tem mais nada. Vamos voltar pra nossa tela inicial e puxando agora pro outro lado, a gente vai ter mais funcionalidades. Então, modo de treinamento, onde você vai ter aqui as possibilidades de monitoramento de esporte, você vai ter aqui a corrida, você vai ter aqui a bicicleta, você vai ter aqui a natação, pular corda, badminton, tênis de mesa, tênis, você vai ter montanhismo, caminhada, basquetebol, futebol, beisebol, críquete, voleibol, hóquei, aqui você vai ter o futebol americano, a dança, yoga, você vai ter aqui também a bicicleta de academia, você vai ter aqui fazer umas abdominais, aqui é a esteira, aqui ginástica, aqui é o remo, tá? Aqui é pulo e é isso, tá? Então você vai ter essas possibilidades de monitoramento de esporte. Voltando pra cá, você tem o player de música, então através desse player você consegue aumentar ou diminuir o volume, avançar ou retroceder faixa, dar play ou dar pause também. Voltando pra cá, você vai ter aqui cronômetro, você vai ter aqui um timer regressivo, você vai ter as possibilidades de watch face, o brilho que a gente já viu lá na frente, encontrar o seu smartphone que a gente também já viu lá na frente. Aqui você pode utilizar a tela do aparelho como uma lanterna, tá vendo? Ele fica todo branco assim, acaba ajudando na iluminação caso você precise. E aqui nós vamos ter novamente as configurações que são aquelas mesmas que a gente já viu lá na frente, tá? Então basicamente a gente tem essas funcionalidades. Ele é um smartwatch que tem algumas funcionalidades que a galera curte, como é o caso aí da pressão arterial, como é o caso aí da temperatura. A pressão arterial, recomendo que vocês não utilizem esse smartwatch como parâmetro, para que você possa ficar monitorando a sua saúde, a sua pressão arterial, a partir dessa ferramenta que o smartwatch concede para você, porque elas não costumam ser muito precisas, tá? Aqui a gente vai ter as possibilidades de watch face, são as watch faces que já estão aqui pré-programadas, tá? Mas você tem bem mais possibilidades do que isso diretamente pelo aplicativo, tá? O aplicativo é simples, você consegue lá escolher qual é o tipo de métrica, se você quer em quilômetros, se você quer em milhas, você consegue fazer algumas alterações lá, depois no vídeo de review eu trago para vocês. Aparentemente ele é um smartwatch que tem funcionalidades interessantes, mas a gente vai precisar ver aí qual é o grau de precisão que essas funcionalidades vão trazer para a gente. É isso aí galera, nesse vídeo a gente conseguiu ver aqui quais são as funcionalidades, ele tem algumas funcionalidades bem interessantes, mas num próximo vídeo eu vou trazer qual é o grau de precisão que ele apresenta nessas funcionalidades que ele traz para a gente. Se ele consegue realizar aí um bom monitoramento da frequência cardíaca, de esportes, se ele consegue fazer um bom monitoramento do sono, enfim, tudo isso eu vou trazer num próximo vídeo, bem como a autonomia de bateria desse camarada aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!